Mais de 1.500 mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração foram instalados na terra indígena Yanomami neste ano. Os indígenas têm o hábito de dormir em redes e o mosquiteiro protege contra insetos que podem transmitir malária, dengue e outras doenças tropicais da floresta amazônica. Estas ações fazem parte do Plano de Controle Emergencial da Malária que o Distrito Sanitário Especial Indígena de Seiya Yanomami vem trabalhando desde dezembro de 2020. Cerca de 100 mil testes de gota espessa foram realizados para identificar onde há foco da doença. O tratamento é iniciado imediatamente pela equipe de saúde. Dez polos base estão sendo contemplados com ações emergenciais neste ano. Além disso, há borrifações dentro das casas de palha e nebulização espacial nas aldeias. Os agentes do distrito estão monitorando poças de água parada que podem se tornar criadouros de mosquitos. Como na região amazônica chove muito, é preciso realizar drenos para o escoamento da água. Mais de 50 agentes de combate às endemias do distrito estão trabalhando para combater a malária nas aldeias. Legenda Adriana Zanotto